Oi, queridos concurseiros, concurseiras, um prazer mais uma vez estar aqui na sua tela, conversar um pouquinho com você. Hoje eu vou falar sobre um concurso aí da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Vai ser um vídeo bem curto, tá bom? Apenas pra gente passar em um panorama geral desse concurso, já tem banca escolhida, tá iminente realmente, não é papo de cursinho, não é pra apenas vender aqui, é porque realmente tá próximo. A partir do momento que a banca organizadora escolhida, dessa vez foi escolhida a Sebrasp, então o concurso realmente está bem perto de acontecer, tá ok? Vamos conversar então um pouquinho. Passa aqui os slides com o resumo desse concurso. Salário de R$16.413,35, a banca contratada, possivelmente 50 vagas, tá? Então esse é o panorama geral do concurso que nós estamos conversando. E lá nas propostas ali, no desempenho processual desse concurso, no andamento desse concurso, nós podemos já saber quais são as vagas e as especialidades que serão cobradas. Não vai ter concurso pra nível médio, o cargo vai ser especialista em regulação e vigilância sanitária nas seguintes especialidades, engenharia, saúde, TI e farmácia. Engenharia, engenharia, saúde, TI e farmácia. Possivelmente cobrando aí formação específica nas áreas aí que eu relacionei, tá? Serão 50 vagas aí divididas entre essas vagas aí. A maior parte vai ser pra farmácia, né? 39 vagas pra especialidade de farmácia, tá? Então você já pode ir se preparando, tá bom, pessoal? Eu vou passar aqui algumas informações a mais. O último slide, como eu disse, seria um vídeo bem curto aí, só pra gente ter um panorama geral, tá? Então, passar aqui o último slide pra gente, ó. O último concurso, lá em 2013, caíram as seguintes matérias. Língua portuguesa, estrangeira, constitucional, administrativo, políticas públicas e gestão pública, regulação e vigilância sanitária. Éramos conhecimentos básicos, digamos assim. Além, claro, aí dos conhecimentos específicos, que vai depender da sua área de formação, área de concurso que você vai prestar. Como nós vimos, são quatro, né? A maioria ali pra farmácia. Então, obviamente, os conhecimentos específicos serão adequados à sua realidade. E você dá uma olhada nesse último concurso, lá em 2013, caiu a especialidade que você deseja e replica os estudos de 2013 pra esse. E certamente, quando sair o edital, será necessário apenas algumas adequações, tá? Ver as diferenças entre um edital e outro. Até porque o último concurso pra especialista, então, teve dez anos já, né? Pelo que eu vi, teve oito em 2016, mas não contemplou essas áreas, tá bom? Então, são essas as informações básicas, apenas pra te animar aí, você que é dessa área aí, deseja fazer essa prova, já se atente, já comece a estudar. As matérias básicas são essas que eu passei, vou colocar novamente aí nos slides, tá? Português, condicional, inglês, políticas públicas, administrativo, regulação, vigilância sanitária, tá? A parte aí de conhecimentos específicos. Também você pode ver, de acordo com o que eu falei, a sua formação. E ainda tem a prova discursiva, que ela é muito importante, tá? Você querendo ser servidor da Anvisa, já vai treinando aí prova discursiva, que tem um peso muito grande na sua aprovação. Perfeito, meus queridos? Vídeo rápido, vídeo breve. Agradeço a sua atenção. Deixe seu like. Siga-me no Instagram, arroba mateus.tcu. arroba mateus.tcu. Siga-me no Instagram,